Abre, 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 isso, faz contato aqui na frente, cotovelo sempre na frente do ombro. Abre, vai abrindo, abrindo. A sua mão e a ponta da cabeça da raquete precisam chegar na mesma linha no momento do contato. A sua ponta não pode chegar na frente da sua mão, eu chego aqui. Paralelo às cordas do André. Abre, 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 gosto. E termina a meta, mais três bolas assim. Mostro. Vem com o contato aberto. Estica um pouco mais o braço, Mar. Quero ele esticado lá em cima. Aí, mais três. Hoje é bem o time. Mar, vira essa mão pro céu, quer dar a palma da sua mão. Aí, é isso. Isso, exagera mesmo. Vamos, vem da hora e a palma da mão virada. Vamos ler, vamos ler. Boa. Mais um pedrinho do Mar, afunda mais. Aí, melhora. Vamos. Sobe. Excelente, Mar. Bandei o limite. Ótimo. Bambulé, bambulé. Bambulé. Mais um pedrinho do Mar. Obrigado.